Cordeiro do sacrifício, você receberá o corpo mais sagrado e começa agora. Cordeiro do sacrifício, você receberá o corpo mais sagrado e você receberá o corpo mais sagrado e você receberá o corpo mais sagrado. E já estou bem, senhor? Entendo como você pensa. Aposto que já viveu situações assim, né? Eu acho que veio aqui à procura de alguém. Seria então, talvez, uma senhorita sumida? Uma moça? Fala, já. Tá bom, olha, eu ouvi algo sobre transferir uma senhorita. Transferir? Pra onde? Como eu vou saber? Mas, depois, eu vi uns homens arrastando alguém pra velha igreja. Passar um tempo contigo? Não, meu Deus. Não, meu Deus. Ainda não acabamos. Até mais, amigo. Merda, levaram o meu equipamento. Condorum Apoleiro. Localizei a bebê águia. Parece que ela está sendo mantida numa igreja. Ótimo. São boas notícias. Fiquei sabendo do cara que encontrei. O nome é Luiz Serra. Ele me pareceu estranho. Preciso que investiguem quem ele é. Certo, Condorum. Eu vou ver o que eu descubro. Enquanto isso, vá até essa igreja. Beleza. Tô precisando me confessar mesmo. Condorum saindo. Eu vou ver o que eu descubro. A CIDADE NO BRASIL 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 BOAS VINDAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BOAS VIAGINS A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Arranjei mercadoria que deve te ter boas-vindas Tenho o produto novo em estoque, parceiro Itens valiosos não servem pra nada no túmulo Obrigado Dê uma boa noite de longe pros inimigos Com uma bala direto na cabeça Um pouco mais de espaço não faz mal O tamanho ideal pra você, estranho Posso ajudar com algo mais? Tem coisas que o dinheiro... Sabe, a escolha, parceiro Essa munição perfurada Pronto Como você queria Um belo negócio Impressionado, é? Nossa técnica é assim mesmo Se quiser sobreviver lá fora, melhor turbinar o equipamento Nove Nada mal Vai ser isso então? Volte sempre Obrigado 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 Vamos lá. 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 Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?